Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, se inscreva Aproveita, já deixa seu like Seu like ajuda demais na divulgação do vídeo Aproveita essa pegada também, já corre lá no Instagram E me siga E se quiser, siga meu brechó também Gente, o vídeo de hoje está muito dez Estou indo para São Paulo Para fazer um tour Em diversos bazares e brechóis Eu acho que é só bazar que eu vou Eu vou fazer três bazares Hoje vou fazer o Mercatudo Opa, olha quem está aqui O Mercatudo Em Guarulhos Vou fazer o Anjo Gabriel Lá na Zona Norte de São Paulo Na Conselheiro Moreira de Barros E vou fazer um bazar também Que eu não sei o bairro, tá gente? Meu marido que vai me levar Ficar, eu acho que no Parque Novo Mundo Se eu não me engano Eu não tenho certeza É um brechó na verdade É um brechó meio bazar Bem afastado Que ele descobriu E a gente vai lá para eu poder garimpar E filmar tudo para vocês, ok? O vídeo de hoje vai ser um compilado De vários, vários tours Vários garimpos De vários bazares Dudinha, deixa eu gravar Fala oi para as pessoas E deixa eu gravar Senão eu não consigo Coisa mais fofa Então gente, deixa eu ir lá Vamos garimpar Gente, esse é o Bazar Mercatudo Lá das Casas André Luiz Em Guarulhos Olha esse vestido da Animale Super fofo Tava R$25 Lá os preços dele não é tão barato Que nesses bazares de R$5, R$10 Até tem coisas bem baratinhas Mas a maioria das coisas Vai de R$20 para cima As melhores pelo menos Esse escarpão colorido R$25 Eu fiquei apaixonada por ele Tamanho R$37 Deu até para ver o tamanho, gente Tem bota também Uma bota linda Com uma estampa em azul turquesa Ela estava em ótimo estado, tá gente? R$65 Muitas coisas legais Alguns sapatos Lá sempre tem muito sapato bonito Dessa vez não tinha muito não Olha essa sandália, gente Bob Store Essa sandália, se eu não me engano Estava R$60 Linda, linda, linda Trabalhada na pedraria Tamanho R$50 Tamanho R$50 Tamanho R$50 Tamanho R$50 Até para ver o tamanho! Tamanho R$50 Tamanho R$50 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, tinha carrinhos de bebês também, eu não sei dizer se eles estavam baratos ou caros, esse vermelho estava 900 reais, eu não entendo de marca, não sei dizer pra vocês. Mas enfim, tinha carrinhos de bebês, muitos brinquedos, um pouquinho de jeans, gente, calça jeans, mais o que? Ó, blusa, eu tentei mostrar um pouquinho de cada coisa, tá? Olha, essa bata estava a 15 reais, bem bonitinha, bem diferente, pelo menos eu achei. Um rosa, super cheguei, super na moda, tinha calça jeans flare também, eu não olhei o preço dessa calça, gente. Lá também tem bastante eletrodomésticos, ó, vários computadores, notebooks, tem eletrodoméstico, bastante variedade, é uma loja bem grande, ó, tem até aparelho de ginástica pra quem quiser montar uma academia em casa. Tinha bicicleta, é que eu não filmei, bastante coisa. As casas do André Luiz, no Mercatudo, e ela tá apaixonada. Vocês viram a penteadeira? Que coisa mais perfeita, linda, né? Só que uma tá jodiadinha, eu acho que tá com cupim. E a outra, ela é mais cara, 780, mas tá inteirinha. A de 400 tá com cupimzinho, mais linda, né? Eu mostrei que tem roupa, tem móvel, tem muita coisa legal, gente. Então vale a pena ficar aqui em Guarulhos. A de 400 tá com cupim no bazar do Anjo Gabriel, do abrigo Anjo Gabriel. Eu já falei dele aqui no canal em algum momento. Eu vou colocar o link aqui, eu fiz umas compras aqui da outra vez, mas eu não filmei o bazar. Hoje eu vou filmar e mostrar um pouquinho pra vocês o trabalho legal que eles fazem aqui. O trabalho não, eu vou filmar o bazar, mas o dinheiro que eles arrecadam no bazar. Eles usam pra sustentar uma escola, que acredito que fique por aqui, porque eu tô ouvindo vozinha de criança. E eles fazem um trabalho bem legal, eles têm o bazar de roupa, têm a parte de livro. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje, tá bom? Hoje o Gabriel fica aqui no bairro de Santana, na Conselheiro Moreira de Barros. Além do bazar de roupas, eu falei que tem o bazar de livros. Eles têm também um bazar permanente de bordados e artesanato, olha aqui. E ali tem um pouquinho de móvel também. O móvel já dá pra eu mostrar pra vocês, porque o bazar abre às 10, eu tô aqui fazendo hora esperando. Ó, tem um pouquinho de móvel também, de máquina de lavar. Não tem muito que nem eu mostrei pra vocês lá no André Luiz, mas aqui também tem bastante coisa. E eu espero que vocês gostem, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aí tem bolsas também. Em relação aos preços, gente, o bazar, ele não tem o preço exposto. A gente tem que ficar perguntando pras moças que trabalham, pras voluntárias, o valor de cada peça. Essas peças da bancada são bem baratinhas, na faixa de 2, 3 reais, 5 reais no máximo. Essas que estão penduradas são sempre um pouquinho mais caras, aí você realmente tem que perguntar. E aí eu não sei como que elas sabem o preço, se elas olham pra você e dão, mas enfim. Também não são absurdamente caras, não. 10 reais, 15 reais, às vezes até menos. Lá é um bazar com preço bem em conta, com preço muito bom, mesmo as peças que estão penduradas. É óbvio que tem peças mais caras, mas é tudo dentro de um valor, assim, super tranquilo. Enfim, dá pra ir lá comprar. Esse vestido, por exemplo, tava 5 reais. Esse vestido, por exemplo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Esse vestido, por exemplo, tá bom. Gente, olha essa blusa com uma pegada vintage. Parece uma branca que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Essa é no mesmo estilo. Só esses botões aí, meio avermelhados, que eu não achei muito bonito. Mas eu amei. Esse sapato também é uma gracinha, olha, com laço. Tava bem bonitinho, gente. Mas essa calça, pra mim, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi lá. Ela é cintura alta. Dá pra você jogar um escarpão, um cropped. Gente, fica maravilhosa. É uma calça da Hering, gente. A calça estava, se eu não me engano, eram 3 peças. Não, 2 peças por 5 reais. Então, 2 calças saiam 5 reais. Lá também tem bastante brinquedo, bastante jogos, como vocês podem ver. E é isso aí. Esse bazar, ele não é tão organizadinho. Por falta de espaço, eles não têm muito espaço. Então, tem que ir lá, botar a mão na massa e garimpar, que você acha coisa legal. Parte de livros, gente. Olha só quantos livros para os amantes de leitura. Tem muita opção, ó. Olha só quanta coisa, gente. Tem DVD. Ó, 4 DVDs por 1 real. E muitos livros. Ó, Beatriz no Mundo dos Livros. Se você for de São Paulo, vem aqui conhecer. Tem bastante livro. Bom, gente, esse aí é um mega bazar. Brechó Chloe. É uma loja que tem roupa, calçado, tem acessórios. Eles trabalham com novos e seminovos. É um bazar novo que eu não conhecia, tá? Tem muito sapato legal. Eu acho que o mais forte deles, as roupas não são tão bacanas, mas os sapatos são 10. Os sapatos variam de... Tem sapato de R$19,90. Tem sapato de R$15,90. Enfim, eu acho que tem até mais baratos, tá? Ó, esses aí são R$19,90. Eles têm algumas roupas também. As roupas são mais ou menos R$15,00, R$10,00. Aí depende da peça. Muito, ó. Melissa. É, nossa. Muito sapato bonito, eu achei. Não eram tantos sapatos de marca, mas sapatos bem bonitos. Tinha sapato de marca, sim, mas a maioria não era. E, nossa, tudo muito lindo. Tinha bastante arezo dos de marca que eu vi. Tinha arezo, tinha schultz, tinha essa Melissa. Olha esse da arezo, olha esse salto, gente. Que coisa mais diferente. Gente, muito legal. Tchau. 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 Se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa aquele like pra mim. Se inscrevam no canal, se vocês não forem inscritos. Me sigam lá no Instagram também, hein? Esse foi um vídeo, um super garimpo. Eu fui pra São Paulo hoje, fiz um super garimpo em vários bazares. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo com as comprinhas que eu fiz, beleza? Bom, gente, a gente também tá num processo de chegar a 5K. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. Chame os amigos, os vizinhos, me ajudem a chegar a 5K. Eu vou ficar muito, muito, muito agradecida. Bom, gente, é isso, tá bom? Se vocês gostarem de mais vídeos assim, ó, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho e trago mais. Vou mais vezes pra São Paulo. Eu trouxe bazares diferentes dessa vez pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!